Vamos começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! Parabéns, Irei de você estar recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela! Pode bater palmas aí pessoal! Quem tá te dando esse presente com muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra minha amiga Josiane! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Todo mundo bem juntinho na nossa homenageada, junta bem. Minha amiga, antes de começar essa homenagem, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre e recebeu o negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Não é qualquer mulher, é a mulher. E quando a sua filha me chamou pra te dar esse presente, uma das coisas que eu achei mais legal da parte dela foi em nenhum momento querer brilhar, mas a todo momento compartilhar esse presente e esse momento com a tua família e com os teus amigos. Eu sempre falo que alguns presentes, minha amiga, tem preço e outros tem valor. Um exemplo, presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. Não é? E ele vai falar pra vocês a falta e o valor. Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico, minha amiga. Eu tô aqui pra, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua família tem por você e transformar isso em algo visual. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque tudo isso é pra você. E pode bater palmas que a nossa menina já não merece! Eu tô fazendo loucura de amor numa praça. Eu tô me sentindo Carlos Alberto de Nau, brigando. Só volto a tocar a música do Rony Vondi, fundo assim. Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque tudo isso é pra você. Todo mundo bem juntinho. Quero que ela senta-se abraçada por você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. A dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua filha. Em nome da família. E eu tenho um recadinho para você. 6.0 Tá bonitona, hein? O que dizer de uma mulher tão especial? Uma mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Uma mulher que se transforma em uma leoa para defender a família, os amigos e as pessoas que ama. Quantos sonhos essa mulher deixou de realizar para que nós pudéssemos realizarmos os nossos. Quantas vezes essa mulher não passou friosos. Quantas vezes essa mulher não passou frio e fome, mas eu estava aquecida. Nossa família estava aquecida. Essa foi a forma que encontramos, mãe, para gritar para o mundo o quanto a gente te ama e o quanto a senhora é importante e especial em nossas vidas. Obrigado pelos puxões de orelha, pelas broncas, pelos conselhos, pelo dinheiro emprestado. Obrigado por ser esse ser humano incrível que aprendemos a amar, respeitar, confiar e principalmente a admirar. E essa foi a forma que eu encontrei em meu nome, em nome de toda a nossa família, para gritar para o mundo que uma mulher especial merece uma homenagem especial. Ah, se muita gente acha que o presente que a gente está te dando é o maior mico do mundo, para todas elas a gente grita e fala bem alto. Mico? Mico é não ter ninguém para amar. E nós amamos você. Feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que lindo. Eu queria que vocês cassem bem juntinho na nossa homenageada. Quero que ela sinta essa abraçada por vocês. Só não fiquem de costas para mim aqui, pessoal. Minha amiga Jô, chega mais pertinho de mim. Vem cá. Passava de palmas, pessoal. Não estava combinado, né? Vem aqui do meu ladinho. Olha para sua mamãe. Relaxa, relaxa, respira. Fala o que vem do coração. Mas vou te dar uma moral, quer ver? Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! É só mesmo para dar um up no aniversário, né? E mostrar para ela cada dia mais o quanto a gente o ama e quer a felicidade dela, a saúde, né? É para isso que a gente está aqui lutando. Vai que vai sair! Te amo, mãe! Aê, garota! Feliz aniversário! Vai lá dar um beijo na mamãe. Pode bater palmas aí, pessoal. Ai, que da hora, meu irmão. Quem é esse mocinho de boné? É o meu, que é o aniversariante também da noite. É o meu aniversariante também? Vem cá, meu amigo. Chega mais aqui. Vem cá. Uma salva de palmas! Passa aqui, titio. É o meu aniversariante também. Deseja um feliz aniversário para ela. E depois nós vamos cantar parabéns para você também, hein? Uma salva de palmas aí, pessoal. Se todos, boa noite. Eu agradeço muito que essa minha cunhada e essa minha sobrinha se fizeram eu vim aqui sem eu nem quem estava querendo vir. Mas Deus bateu no meu coração e eu vim. E estou muito alegre com eles aqui. Deus abençoe todos nós. Boa, garoto! Que lindo! Quem mais, pessoal? Deixa o microfone aberto aqui, ó. Ela mesmo. Ela? É sua irmã? Vem cá, minha amiga. Vem, amiga. É de Cuiabá, tá? É de Cuiabá? Olha só, uma salva de palmas, pessoal. Oi, gente. Seis, boa noite. Foi uma irmã que nós está muito seguida. E eu tive que vir com ela, porque foi o aniversário dela. E só tinha eu de irmã. Eu moro em Cuiabá. E ela foi para a minha casa e ela, eu vim com ela, né? E eu amo ela. E a minha sobrinha também. Vai lá e dá um beijo bem gostoso. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos. Junta mais aí, pessoal. Todo mundo bem juntinho. Isso. Eu quero que ela sinta-se abraçada por vocês. Minha amiga, eu queria que você viesse aqui agradecer esse presente. Vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. Relaxa. Respira. Noite, gente. Eu agradeço muito. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo hoje. E a minha filha é tudo na minha vida. É um presente de Deus que Deus me deu. Peça a Deus que proteja ela todo santo dia, toda hora. E muito obrigada, gente, a todos aqui. Muito obrigada. E ela é tudo que eu tenho na vida. Aliás, meus filhos todos, né? A minha vida. Todos os três que eu ainda tenho. Deus me deu. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas. Eu queria que você ficasse bem no meio da galera lá, minha amiga. Junta lá com o pessoal. Esse também é meu filho. Seu filho também? É. Junta lá. Você vê que ele tem um bigodão, né? Chega mais aqui, mestre. Vem desejar feliz aniversário para sua mãe. Representa. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Te amo, mãe. Só isso, pelo menos. Fala, fala te amo pra ela. Fala, confia em mim. Fala, tá com vergonha, né? Aqui o netinho dela. Pode bater palmas aí, pessoal. Fala aí, fala. Vem cá, mostra pra ele como é que se faz. É o mesmo. Mostra pra ele. Bom, eu quero que você saiba que você é uma das mais das minhas mãos, a melhor que eu tenho. E você sabe que eu sempre vou te amar pra sempre. Boa, garota! Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que bonitinho. Junta mais aí, pessoal. Todo mundo mais juntinho. Isso. Eu queria que você ficasse bem no meio, minha amiga. Nossa aniversariante aqui, ó. Bem no meião aqui, ó. Isso, senhor. Junta bem. Quero que ela sinta-se abraçada por vocês. Eu acho que você, minha amiga, tem o maior patrimônio que um ser humano tem na vida. A força da palavra família, amor, amizade. Você vê que irmã vem de Cuiabá pra cá. Às vezes você vai fazer uma festa de aniversário, a pessoa mora na rua de cima e não vem. E eu vim de Fortaleza. E eu vim de Fortaleza. Ah, que sotaque mais bonitinho, né? Não é, fofinho? É bom demais, né? Isso deve fazer um baião. É baião de dois que tem a comida boa, assim? Ah, que delícia. Junta mais, pessoal. Todo mundo bem juntinho. Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou colocar uma música e eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu, solta a voz. Canta bem alto. Eu quero ouvir! Mais uma vez! Parabéns pra você! E pra nossa aniversaria de novo! Então como é que é? E agora para o Titinho, agora para cantar para o Titinho, eu quero ouvir, E agora para o Titinho, agora para cantar para o Titinho, eu quero ouvir, E, para o Titinho, agora paraip É hora E agora eu faço um convite pra vocês Um por um de vocês Cumprimentando os nossos aniversariantes Bora cumprimentar aí pessoal Para o bolão, eu e casca de bala Derrubar o bolchão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Já queria tudo bem Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedo a maquejada Nós não pedo a maquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedo a maquejada Nós não pedo a maquejada Sucesso novo, Curibira Só dá eu e meu parceiro O casca de bala De final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolchão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolchão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As baterias tudo bem Já tudo entreada Família é tudo de bom, né galera? Vamos encerrar com a chave de ouro Eu e casca de bala Mas não pedo a maquejada Parabéns família Obrigado por me darem o privilégio de estar aqui Parabéns por conhecerem com tanto louvor o significado da palavra família Amor, amizade Para encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu gente Tchau pessoal Obrigado Pode tirar foto aí Tirei foto isso aí E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Dessa vez Aqui Na zona sul de São Paulo Para celebrar o aniversário Dessa mamãe Você viu que legal Veio gente de Cuiabá As vezes você vai fazer um aniversário Você chama um parente ou um amigo Que mora na rua de trás E a pessoa não vem A família vem de Cuiabá Legal né Obrigado pelo carinho Pela audiência Fiquem com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu Obrigado gente E até o próximo vídeo